Olha quem tá saindo de alta do Covid, dona Deuzuti, graças a Deus, uma vitória conquistada. Vocês são uma minha vida. Um beijo, Deus abençoe, dona Deuzuti. Vai com Deus. Eu sou o aparecido José da Cruz, esposo da dona Deuzuti Borges da Silva Cruz. Estou passando aqui pra agradecer primeiramente a Deus pelo milagre concedido e agradecer de coração todos aqueles que cuidaram da minha mulher. E o caso dela era muito grave, mas graças a Deus, hoje ela tá em casa. Eu sou a enfermeira Graziele, aqui da ala do Centro Covid. Estamos aqui hoje pra falar de uma notícia boa, né? Estivemos com três pacientes em tratamentos aqui com nós na ala do Covid. E de quatro que nós estávamos aqui, três receberam alta e hoje a gente se encontra só com um paciente. Tivemos uma paciente considerada grave, né? A gente considera ela como uma alta complexidade. Ficou na tela da Central por vários dias, né? Tentando em busca de leitos. Ela estava com um comprometimento com o Monar de 70%, porém, conseguimos reverter o quadro dela, né? Sobre medicações e tratamento. E hoje ela recebeu alta hospitalar. Eu não tenho nem palavra pra agradecer. Os rapazes das ambulâncias, que foram gente muito fina, que foram as pessoas muito boas da minha vida. Então eu tenho que mais agradecer a Deus por esse milagre. Primeiramente a Deus e depois os médicos, que foi muito gente fina com a gente. Tratou minha esposa super bem, se não fossem eles. O risco dela era muito grave, no caso dela. E eles conseguiam reverter esse quadro. Graças a Deus hoje eu estou muito feliz. Já chorei muito de tristeza, mas hoje eu choro de alegria. Eu agradeço de coração todos aqueles que cuidaram dela. Muito bem. Aqueles que rezaram, que oraram. Então eu só tenho que agradecer. Só agradecer de coração mesmo. E todo dia que eu for orar, eu ponho todos os nomes deles nas minhas orações, porque eles são orgulhosos de Deus também. Mesmo com a falta de leito, com a dificuldade que a gente está tendo para conseguir vaga no hospital de alta complexidade para esses pacientes mais grave, nós aqui do ambulatório conseguimos manter esses pacientes aqui em tratamento e eles têm evoluído bem. Para nós é uma conquista, né? É uma conquista, é uma vitória muito grande. E a gente vê aí uma esperança, né? De que a gente pode tratar bem os pacientes aqui dentro mesmo. A gente pode oferecer esse conforto e esse tratamento específico para eles, né? Então assim, para nós que estamos aqui todos os dias nos deparando com essa quantidade de pacientes que estão procurando atendimento, então assim, para nós é gratificante, né? Isso só nos fortalece mais. A palavra que vem na minha mente nesse momento é gratidão. Em nome do secretário de saúde, o Evair Garcia, é agradecer primeiramente a Deus e por essa equipe que nunca medir esforços de estar aqui, o médico, o enfermeiro, os técnicos de enfermagem, o motorista, as meninas dos serviços gerais, toda a equipe que foi sempre unida. A gente sabe que sozinha a gente não faz nada, né? Então estamos com uma equipe muito boa. Quero parabenizar todo mundo que está aqui na linha de frente, dia e noite, né? Dando o seu melhor. E é isso. Agradeço todo mundo de coração. E graças a Deus, a minha mulher venceu. Venceu a Covid. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora está recuperando só o estrago que ela deixa. Essa doença é cruel. Então peço para todos. Não vacide. Usa máscara, álcool em gel. Porque a coisa não é de brincar. Não é brincadeira, não. A coisa é séria. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto